Gente, olha essa catedral linda, maravilhosa, que a gente tá vendo aqui em Dole, na França, olha. Linda, né? Olha uma torre imensa ali, ó. Olha lá, céu azul ali, parece nem uma nuvem. Linda, linda, linda essa catedral. Aí, olha. Filho, dá, amor? Ah, ok. Ok. Olha, são cinco, de acordo com esse relógio daqui, são cinco e dez, olha. Não sei se dá pra vocês verem ali. Oi? Oi, né? Oh, meu Deus. Acho que é aqui. Aqui, ó. Iê, iê, iê. Olha, bem de pertinho, deu um zoom. Cinco e dez. Olha a entrada, olha. Meu amor, isso aqui na igreja, dentro da catedral, olha. Aqui, ó, linda, né? Vou virar aqui pra vocês, olha, e perto. Aí, ó, tá. E aqui, é simples, mas é linda, né? Isso aqui é um óculos, né? Grande. Além de ter de lado. Exatamente. Bem, eu não sei o que eu faço aqui. Hoje tem o que eu faço aqui. E aí, ó, tá. É, ó. É, ó. Olha, lindo, né? Aqui, ó. E aí, nossa, eu vou aderir. Vamos orar pra todos nós. As bênçãos divinas, as bênçãos brasil, né? Olha, lindo que ele traz, gente, olha. Então, volta. E aí, olha. E agora, aqui, um pouquinho, ó. Olha, gente, continua andando aqui. Olha, as lojinhas aqui, ó. As coisas. As lojas de Dolé, na França. Tá a moda aqui, né? Daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega as modas também no Brasil. Olha, o pessoal tá saindo do inverno, colocando a primavera. Desculpa. A primavera. As lojas. Margold. Bem no centro. Ai, linda essa aqui, gente, olha. Eles pintaram a parede. Assim, olha, uma pintura. Olha. O muro da casa. É tudo pintura, olha. Uma sacada. Olha. É tudo pintura. Legal. Gostei. Olha. Tem umas cadeiras aqui, ó. Pra o pessoal sentar. Cadeira de madeira. Elas estão pregadas no chão. Olha. Um brinquedinho ali pros crianças. Lindo, lindo, lindo. Gostei. Olha. Bem no centro da cidade, né? É uma sacada linda ali, essa sacada, né? Bem antigas essas casas. Algumas são bem antigas. Né? Mas elas estão tudo conservadinhas, olha. Estão tudo lindas. França, sua linda! Vocês estão acontecendo comigo, gente, olha. Vamos lá. Vamos seguindo aqui o bairro. Gente, olha. A gente encontrou essa pracinha aqui, olha. Bem no meio. Do centro. Né? Olha. Os vasinhos, esses vasinhos são grandes, bonitos, né? Eu achei bonito. Olha só flores aqui, ó. Lindo. Olha aqui, ó. Vou deixar sentado aqui. Olha. Isso é uma escultura. Quatro cabeças. Não sei o que significa, não. Mas isso é uma escultura. Olha. A cidade lá embaixo, olha. Os monumentos são lindos, né? Essas casas antigas, eu acho bonitas. Elas estão sendo restauradas, eu acho que é aqui. Olha. Essa é uma fonte ali, olha. Mas é que tá seca. Né? Tá, tá seca, mano. O chafarismo tá seca. Olha. Olha. Um abraço. Um abraço. mais as cadeirinhas mais lojas aqui de um bar, uma loja sei lá o que é a gente pode descer aqui pra cidade lá embaixo gente, olha esse canal lindo aqui esse rio, né, que eu já mostrei pra vocês aqui, lindo, lindo, lindo a gente vai ver aqui debaixo da ponte olha pode ir aqui fazendo cooper, andar aqui, olha né olha lindo, 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 né vai lá por outro lado também, olha tem o rio gente, olha tem dois níveis o rio, olha vou trazer aqui pra vocês, olha lá em cima e aqui embaixo ele é bem mais seco, olha tem uma composta ali, olha uma compostazinha, olha aí barra a água, né engraçado, né tá bem aqui em cima já numa ponte em cima da ponte vocês vão ir comigo andando em cima da ponte olha lá em cima, é onde a gente tava, né naquela parte da do centro, da catedral ali, olha passamos por lá vocês já viram e eu também agora a gente tá passeando por aqui, olha o pessoal faz culpa, é bicicleta olha desde a rio, desde a escroto, né eles fazem esporte radical aqui, o rio tá falando, né com aquelas canoas, caiaque, né usam caiaque, caiaque é mesmo, acho que sim fazem esporte radical aqui olha esse cantinho aqui, gente tem uns cantinhos da cidade que são lindos tem umas flores ali, olha tá do outro lado olha o rio, gente eita, ele é forte esse rio lindo, né tem uma água ali, olha a visão da cidade aqui, olha lá do outro lado eita, que tá no horário do rush tá no horário de 6 horas, gente tá todo mundo saindo do trabalho tá olha olá olá, meus amores tudo bom com vocês, gente nós estamos aqui num camper tá é um camper de motorhome, né mostrar aqui pra vocês ele é lindinho, tá, gente aqui em Luxemburgo né num país Luxemburgo aqui perto da da Bélgica da França faz a fronteira com Luxemburgo já deixando seu like curto o vídeo, se inscrevam no canal e também compartilhem naquele grupo já te sabe Facebook tem tudo aí né falamos tudo sobre cabelo também aqui só que estamos de férias estamos fazendo vlogs aqui pra vocês vamos conhecer um pouquinho do camper e da cidade de Viena Fianna Fianna aqui, gente olha esse aqui é o camper tá o estacionamento de motorhome e a gente tá aqui, olha tá cheio aqui, olha aí tem até um rio aqui do lado tá a gente tá aqui tá estacionado ali, olha é aquele é o nosso camper e aqui, olha é um rio aqui, olha passa um rio aqui um rio, olha corre é tudo aqui aí o pessoal passa aqui o pessoal da cidade né, ali tem uma cidade aqui atrás tem casas e aqui fica a gente fica estacionado esse aqui paga, sabe e a cidade o centro tá mais ali na frente olha mais ali na frente a gente vai andar um pouquinho chegar no centro da cidade e aqui o pessoal fica estacionado aqui tem luz paga né paga 20 euros a diária aqui é particular olha aí eles fizeram um lauge aqui olha pra pessoa relaxar colocaram umas cadeiras muito verde aqui né no verão essa água tá gelada agora que estamos em março né mas no verão isso aqui dá até pra tomar um banho água corrente olha do rio ah vamos lá mas tá tá um clima até que tá tá 16 graus agora mas tá um clima gostoso sabe não tá tão agora a noite aqui o bicho pega fica bem friozinho estamos voltando pra Holanda né como vocês já sabem estivemos aqui nos vlogs na Espanha ixi quase dois meses gente de férias hoje dessa vez a gente bateu o recorde ai o pai olha tem tem banheiro ali olha aquela aquela tem uns banheiro tem que pagar olha a gente tá tá tudo incluso esse toma bem ali ali gente é é é é os banheiros olha banheiro feminino masculino aí tem os os as as coisas de lixo né os containers do lixo o pessoal joga o lixo ali olha geralmente assim os campers né olha vem aqui ó aí você entra aí descarrega aqui acho que carrega pra ali a água do motorhome é água suja pega água limpa descarrega o toalete tudo ali pra frente isso aqui é os banheiros tem tudo aí e o riozinho tá ali ó só correndo bichinho o pessoal anda com os bichinhos aqui os cachorrinhos e a gente tá andando vai conhecer conhecer não porque a gente já conhece já a gente já veio paramos aqui já há umas três ou quatro vezes é ali descarrega os campers o campo ali descarrega a água tudo ali lá pra frente tem água pra repor tem água limpa pra repor é assim gente a cidade fianda esse é um hotel olha hotel bellefrie restaurante bratecerie olha aí o nome do hotel olha lindo né tem até uma uma fonte ali uma chafariz oi tá lindo ele olha isso é tudo do hotel aqui na cidade de fianda vamos pegar aqui olha tipo uma pracinha aqui do próprio hotel né isso aqui é do próprio hotel essas são as ah uma casa chique aqui olha chique vamos ver vamos ver vamos explorar a cidade é uma cidade mas ela é muito ela é muito visitada essa cidade gente olha é um hotel ali ainda é um hotel né mas é muito tem muito turista aqui olha olha é mais um hotel ali olha que é o nome da cidade gente olha fianda grande hotel de fianda tá escrito ali é o nome da cidade fianda é um hotel a gente tá andando aqui explorando esse é o grande hotel de fianda love é o nome da é o museu né ah é o museu ah é o museu olha ali embaixo olha o museu dos militares né de coisas né olha por isso que tem um olha vamos explorando aqui vamos 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 nos acompanhando aqui ó gente é a gente tá andando aleatoriamente aqui olha só andando pela cidade entrando em rua saindo de rua mais um hotel eita que hotel hotel tem muito a cidade é pequena mas hotel tem muito quer dizer que tem muito turista mas agora tá um pouco vazio né olha caiu ali olha cachorro olha as casas aqui tudo chique maravilhosas de fianda daqui ainda é hotel olha essa cara tá bonita olha olha é se ela for uma estátua o cachorro tá ali olha é igual uma estátua tá andando tudinho vamos andando vamos andando olha gente era o rio que tava ali olha ele atravessa toda a cidade que rio que tá lá no campo que eu mostrei pra vocês atravessa toda a cidade gente olha vou mostrar pra vocês o castelo aqui olha de fianda e tá bem lá em cima olha no alto da montanha lindo e maravilhoso olha não sei se dá pra vocês verem aí olha só que a gente não vai lá né hoje não olha como ele tá lindo e maravilhoso esse castelo a gente tá aqui no centro olha da cidade mas tem mais centrão lá pra cima só que a gente não tá não tá com tempo de ir olha a gente vai tudo aí aqui tem uma ponte esse rio ele corta a cidade olha gente lindos patinho ali andando tudo é hotel restaurante vou mostrar pra vocês aqui olha mais um hotel restaurante ali é típico assim muito parecido com com as casas da Alemanha sabe tem muita olha gente tá mais perto aqui do do castelo olha tudo ali é castelo em cima em cima né com e a e a e a olha moe né remaca né na outra vez gente tô falando por reiri agora que a gente olha isso é uma ponte gente olha passa carro e tudo a a a gente tava a gente não passou pra cá da outra vez que a gente teve aqui já uma terceira ou quarta vez que a gente já esteve aqui nessa cidade né que a gente para com o campo e dá uma volta isso é um restaurante hotel e aí tá passando debaixo da ponte ó aí aí tava tava em construção essa parte aqui a gente não passou fizeram a calçada tudo aqui ó tá bonito tá lindo a gente não passou pra cá essa lá por cima olha olha o castelo lá em cima vamos dar mais uma olhadinha dele mais uma olhadinha se é a torre do castelo olha aí vai até ali ó tudo na montanha né satispella Beto Rubic olha a ponte passou por baixo dela aí sim murão né aí do outro lado tem mais casas ali ó vai embora cidade onde lugar fizeram aqui remodelaram essa parte aqui tudinho ou porque na pené love deisa footpath né ele é mal tô falando pra ele que eles remodelaram tudinho isso aqui essa calçada fizeram mais bonitinha olha esse é um estacionamento Petite restaurante é o nome do restaurante ó Petite saiu do inverno gente por isso que tá bem secas as árvores olha tá sem folha mas vai se renovar agora que tá na primavera né em março tá começando a nascer as folhas as folhinhas começando a florir olha lindo ai eu adoro andar por aqui tranquilo é só uma escola é cole primária escola primária ah nem né tá tudo olha tem uma tem uma é tem uma uma casa ali que tá pra vender o Heri tá falando essa aqui ó doutorada da rua olha aí a água ela cai ali olha tem uma caída da água ali a do rio né vai até a fauna lá dá vai até a fauna lá na frente já tá a caída da água ali olha as casas aqui gente olha tranquila a rua né é lindo aqui esse pajagismo né nesse jardim aqui ó fica tudo estacionado na porta gente ninguém mexe ninguém te mexe ninguém te briga ninguém te olha ninguém faz nada sem cerca casa vocês já perceberam na Holanda é assim também não tem cerca não tem tem um murinho não tem muito muro essas aqui não tem olha algumas tem um muro maior assim mas só um murinho baixo ó é porque a criminalidade é muito baixa entende muito baixa mesmo então não dá então pra que se preocupar né mas eles mas tem alarme tem tem câmera mas isso tem sempre nas casas a maioria né na Holanda também tem pra gente a gente nunca sabe né então melhor se melhor se se precaver né é assim mas a gente ó tá chegando em casa já é uma tru né amor é uma tru né a gente já veio tá lá de baixo olha tá subindo aqui tem um monumento aqui olha tá em cima da ponte olha tem uma né alguém aqui muito importante da cidade olha tá em cima da ponte aqui café do ponto é a café do ponto é o restaurante restaurante café do ponto que ele tá falando olha é aquele ali ó café do ponto restaurante olha vai embora a cidade olha a gente tá com preguiça de subir a gente tá aqui em cima da ponte vai virar pra vocês aqui ó esse é o hotel tem mais um hotel aqui olha o rio passa aqui por baixo bichinho e vai dar ali vai para ali olha mais um monumento aqui né o o o o o o o o o Obrigado.